Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Região Norte lidera o ranking de acesso à internet pelo celular. Conheça o cotidiano do profissional de enfermagem. Estação das Docas completa 15 anos. Estudantes em Belém realizam campanha solidária. E na entrevista de hoje vamos saber como funciona a Central de Transplantes do Pará. Hoje é quinta-feira, 14 de maio, e Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de internet. E de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, metade dos brasileiros está conectada à internet e a região norte lidera o número de acessos pelo celular. Os dados levantam questões sobre a qualidade da conexão e dos conteúdos consultados. Os dados do IBGE se referem ao ano de 2013 e revelam que 75,4% da população acessa a internet pelo celular. Mas a pesquisa também vai além. Mostra que em todo o Brasil, 85,6 milhões de pessoas acima de 10 anos já utilizaram a internet pelo menos uma vez. São números que revelam a realidade e levantam várias questões. A gente precisa pensar, para além de se as pessoas têm ou não acesso, qual é a qualidade desse acesso. O que isso efetivamente representa de transformação na vida dessas pessoas. Quais são os usos que esses indivíduos estão fazendo da tecnologia e da internet. Como é que isso pode trazer transformações sociais para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua cidade. Para o melhor uso da internet, falta o melhor filtro das informações. Exemplo disso são as notícias acerca da chacina no bairro da Terra Firme. Nesse sentido, quando a gente pensa em inclusão digital, a gente esquece de pensar, a gente tende a pensar que a inclusão digital está relacionada apenas ao acesso à tecnologia, quando na verdade a inclusão digital tem relação com todo o processo de educação, do que as pessoas podem, de que forma elas podem utilizar a ferramenta, o que elas podem fazer. E talvez um dos exemplos mais clássicos que a gente tem é o da chacina do Guamá, onde, de repente, pela falta de saber como lidar com as questões da internet, a gente gerou um burburinho muito grande de um extremo de violência. E nesse sentido as pessoas não sabiam o que fazer com toda aquela informação. É possível usar todos os avanços tecnológicos a serviço da coletividade. E isso é algo que a gente precisa tomar posse mesmo, mais do que enquanto usuários, enquanto cidadãos. Entender que a gente tem essa possibilidade de construir coisas novas, mas muito mais que isso a gente tem a responsabilidade de construir coisas novas, diferentes dos olhares que imperam sobre a sociedade. E aí construir coisas novas, coisas legais, falar daquilo que é bom do bairro, expor os problemas sociais e requerer, sim, mudanças, melhorias. Os professores da Universidade Federal do Pará paralisaram as atividades nesta quinta-feira. E segundo a Associação dos Docentes, o protesto faz parte de um movimento nacional para pedir melhores salários. Os professores querem reajuste de 27% e reestruturação da carreira, além de piso salarial de R$ 3.182. Iniciam hoje as inscrições do concurso público com oferta de 156 vagas para técnicos administrativos da UFPA. Ao todo, são 39 cargos distribuídos nos 11 campi da Universidade. O edital está disponível no site do Centro de Processos Seletivos da instituição. As inscrições seguem até o dia 2 de junho. O site é o www.cesp.ufpa.br. O novo relatório do mapa da violência no Brasil aponta que o Estado do Pará está entre os 10 que mais registraram óbitos resultantes de ações de violência. O relatório realizado pela Unesco e por órgãos do governo federal apontam que o Estado do Pará possui o décimo lugar no ranking da taxa de óbitos em todo o país. De acordo com o ranking, o Estado possui 28,8 vítimas por 100 mil habitantes. Em todo o Brasil, a região norte foi a que mais registrou mortes por arma de fogo. Em seguida, estão as regiões nordeste, centro-oeste e sul. O mapa da violência informa ainda que diariamente 116 pessoas morrem vítimas de armas de fogo no Brasil e que os jovens entre 15 e 29 anos foram as principais vítimas. Ao todo, foram mais de 24 mil mortes neste grupo. Mais de 30 mil brasileiros aguardam por um transplante. No Estado do Pará, são realizados procedimentos com rim e córnea. Mais de 1.500 pacientes estão na fila de espera. Falta de informação e problemas na infraestrutura hospitalar são os principais desafios para a doação de órgãos e para a realização das cirurgias. Nas ruas, o assunto ainda é tabu. Eu tenho medo da morte cerebral, se já morreu ou não, da palavra final. Isso me amedronta. Este pensamento reflete no número de doações. Em 2014, foram realizados apenas 29 transplantes de rim no Pará, enquanto 750 pacientes aguardam na fila de espera. Para a córnea, são mais de 900 pessoas que esperam a doação. Ambos transplantes são realizados no Estado. Nós estamos numa situação que, desde 2012, esses transplantes estão estagnados. Nem aumentou e nem diminuiu a questão da realização dos transplantes. Mas a fila de espera, em 2014, nós observamos que ela cresceu muito mais do que ela diminuiu. Há três hospitais no Pará que possuem uma comissão intrahospitalar de doação de órgãos. O Hospital Ofiloiola, o Hospital Regional de Santarém e o Hospital Metropolitano de Belém. O trabalho dos profissionais de saúde é buscar diariamente nesses locais doadores em potencial. Ano passado, a Secretaria de Saúde contratou uma comissão de neurologistas e adquiriu aparelhos para detectar a morte cerebral, a fim de agilizar a doação em hospitais da rede pública na região metropolitana de Belém. Após a contratação de neurologistas para diagnosticar a morte cefálica, a partir do exame complementar portátil, os pacientes potenciais doadores deixaram de ser trazidos aqui para o Hospital Ofiloiola. Antes, todo o processo, desde a doação, a captação e o transplante do órgão eram feitos exclusivamente pelo hospital. Agora, se o hospital onde o paciente está tiver infraestrutura, a doação pode ser feita direto no leito do paciente. Durante anos, o doador, por exemplo, se ele fosse identificado lá no Metropolitano, esse doador, ele abriu o protocolo de morte cefálica e depois ele era transferido para o Ofiloiola para fechar esse diagnóstico e, então, depois de fechado, ter a captação dos órgãos. Somente no Ofiloiola era realizado. Agora, não. Com a compra desses equipamentos e com a contratação desses neurologistas, agora o doador, ele não precisa mais sair do hospital onde ele está para fazer a captação no Ofiloiola. Essa captação, ele pode ser feito no Metropolitano ou em qualquer hospital onde o doador está, desde que tenha estrutura para realizar a captação ali. Outra dificuldade na realização dos transplantes é a falta de autorização da família para a cirurgia. Ano passado, a taxa de negativa familiar ficou em 46% no Pará. Poucos têm o pensamento de Risolete. Ajudar as pessoas que precisam, que hoje em dia é o que mais nós precisamos no nosso país. Ajudar as pessoas, né? Que está faltando muito amor e carinho. Para reverter a falta de informação, existem as campanhas educativas que mostram à população o que é a doação de órgãos, explicam a morte cerebral e tiram dúvidas sobre o sistema de transplantes. E é importante também a população saber que é um direito do cidadão, seja ele um doador de órgão ou não. Mas se foi observado que ele não está respondendo aos sinais vitais cerebrais, é um direito do cidadão que aquele hospital, aquela equipe que está assistindo, abra o protocolo de morte encefálica e que se feche esse protocolo com dois exames clínicos e um exame complementar. É um direito de todo cidadão que está com este quadro de morte encefálica, que este protocolo seja fechado, seja ele um doador ou não. E na nossa entrevista de hoje, vamos saber como funciona a Central de Transplantes do Pará. Nossa entrevistada é a coordenadora adjunta do setor da Secretaria de Saúde do Estado, Ierece Miranda. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. E antes da gente começar a conversar aqui com a doutora Ierece, para esclarecer justamente como funciona esse procedimento, desde a morte encefálica até o momento da doação, a gente explica e corrige, na verdade, uma informação que foi dada na nossa reportagem, de que no ano passado foram feitos 29 procedimentos de transplante de rim, na verdade foram 50, não é isso, doutora? Foram 50 transplantes entre doação com intervivos e doação com falecidos, mas o total foram 50. Certo. A você aí de casa que quer participar aqui da nossa entrevista, você pode ligar para o 4006-9211, você já sabe, diz a sua pergunta, e a gente tenta responder aqui ao vivo. Adora, doutora, eu queria que a senhora começasse explicando como funciona esse processo de morte encefálica, como é que é diagnosticado, a senhora explicou um pouquinho na reportagem, mas a gente justamente esclarece em mais detalhes. Na verdade, o processo de doação, ele começa com a identificação desse paciente. O paciente que entra em algum hospital e não responde aos estímulos vitais, isso é observado pela equipe médica que o assiste e que o recebeu. Não respondendo esses estímulos vitais, abre-se, então, o protocolo de morte encefálica. A resolução do Conselho Federal de Medicina, onde afirma que o protocolo de morte encefálica, ele só é concluído mediante três etapas, ele é um dos protocolos mais rigorosos do mundo, onde essas etapas incluem dois exames clínicos, na verdade, são duas baterias de exames clínicos, um realizado e aberto pelo intensivista que está ali de plantão, seis horas depois, essa mesma bateria de exames, ela é repetida, e normalmente já é um outro médico plantonista que está lá e vai realizar essa bateria de exame, e o terceiro, que é o exame complementar, agora, uma imagem do cérebro, para verificar, então, o fluxo sanguíneo e atestar se esse cérebro realmente está morto ou não, confirmando, então, os exames clínicos. Agora, este último é assinado e comprovado e feito por um neurologista, ou seja, são médicos diferentes que participam de um protocolo de morte encefálica para poder atestar se este paciente realmente está em morte encefálica. O exame complementar, ele finaliza esse processo e, então, o paciente é declarado morto. A partir desse momento, então, a família é consultada para, justamente, autorizar ou não a doação dos órgãos? Sim, a partir desse momento, o médico, então, dá a notícia para a família, de que seu ente querido está morto e, a partir daí, o coração, claro, o paciente em morte encefálica, ele está morto, mas o coração ainda bate. Tudo isso é muito esclarecido para a família e, então, nesse momento, a família, ela é informada sobre o que é doação e ela vai ter a oportunidade de decidir se vai doar ou não aqueles órgãos. Doutora, então, a doação de órgãos, ela só pode ser feita a partir da morte encefálica? A doação de órgãos, ela só acontece... Ou, aliás, somente pela morte encefálica? É, a doação de órgãos, né? Somente por morte encefálica. Agora, quantos órgãos podem ser doados, doutora, de um paciente nesse quadro de morte encefálica? Tudo que puder ser aproveitado, mas cerca de 26 pessoas podem ser beneficiadas com uma única doação. E a família é quem determina a quantidade de órgãos a serem retirados e quais devem ser retirados? Sim, a família é quem autoriza quais são os órgãos que ela quer que seja retirado. Se ela optar por ser retirado, todos os que puderem ser aproveitados naquele local, naquele estado, então vão ser retirados. No caso, no Pará, os doadores que aqui são identificados, são captados, são retirados os rins, fígado, a córnea, que na verdade é um tecido, não é um órgão, mas é retirado, e o coração. O rin e o fígado também são órgãos que também podem ser doados por pessoas vivas, não é, doutora? Como é que funciona esse protocolo para a doação de uma pessoa que ainda está viva? Sim, a doação entre vivos, como ela pode ser feita também com pessoas não aparentadas, a exigência de uma autorização judicial para que se evite, então, o comércio de órgãos entre doador e receptor. Quando a senhora diz que pessoas não aparentadas, o que é que é não aparentadas? Não tem parentesco algum. Às vezes um amigo quer doar um rin para um outro amigo que não tem um doador na família, ou então que não encontra, não tem realmente nenhum familiar, então esse amigo pode fazer a doação, mas tem que passar por um juiz para que ele possa autorizar. Agora, doutora, eu queria que a senhora explicasse, por exemplo, qual a importância, então, da pessoa declarar a família que gostaria, depois da sua morte, doar, que os seus órgãos fossem doados. Porque é a família que autoriza, na verdade, não é? É. Antigamente, a questão da doação de órgãos, ela era dada na carteira de identidade. Mas, a partir de 2000, esse modelo, na verdade, o modelo espanhol que foi trazido para o Brasil, não funcionou. Porque em muitas carteiras de identidade, trazia que a pessoa não era doadora, e ela, na verdade, era e queria ser um doador, ou vice-versa. Como esse modelo não funcionou no Brasil, então, a lei, ela foi alterada, ela foi revogada, né? E, então, a família ficou com essa condição. Então, a família, hoje, é quem autoriza. Agora, é bem verdade, que quando a pessoa quer ser um doador, é muito importante que ela informe para a família. Porque, no momento de uma decisão familiar, quando ela sabe da vontade do ente querido, que perdeu, ela normalmente opta pelo aceite da doação. E, após esse procedimento da doação, o corpo naturalmente, obviamente, é devolvido à família para que sejam feitos o velório, enfim, o sepultamento. Existe algum procedimento que é feito no corpo da pessoa após a doação? A doação de órgãos, ela ocorre por meio de uma cirurgia. Uma cirurgia, como outra qualquer. Mas, após a retirada, é feito o preenchimento com próteses para que o corpo não seja mutilado. E essa reconstituição de entrega do corpo condigno para a família que fez a doação de órgãos, ela está prevista em lei. E o não cumprimento dela da cadeia. Após quanto tempo, doutora, da doação feita, o corpo é devolvido à família? Imediatamente após a retirada, claro, com o cumprimento de todo o protocolo finalizado, reconstituído o corpo, né? E, então, esse corpo, logo em seguida, é entregue para a família. Agora, existe uma lista de espera, né? Por exemplo, quando o órgão é retirado, como é que é feito o direcionamento para essa pessoa que espera por um órgão para fazer o transplante? A fila de espera, dependendo de cada órgão, ela tem uma especificidade. Mas, no geral, ela funciona por ordem de inscrição. Então, uma pessoa que se inscreveu ontem, ela vai concorrer por primeiro do que uma que vai se inscrever hoje. Então, é por ordem de inscrição. Tem alguns órgãos, como no caso o rim, exige a compatibilidade do sangue e também a compatibilidade HLA, que é uma compatibilidade tessidual. Por exemplo, um doador do tipo O positivo, serão selecionados somente os receptores O positivo. Os A positivo, AB e etc., eles não vão participar, porque já há uma incompatibilidade do sangue. E isso, quem faz, não é no olho, feito uma seleção manualmente. Há um sistema de informática que foi construído, então, pelo DataSus, através do Ministério da Saúde. E esse sistema, ele é nacional. Todas as centrais de transplantes têm acesso. E ali, então, esse sistema, ele foi criado nesse sentido, dele mesmo fazer, então, essa seleção. Então, a seleção, ela é feita por ordem de inscrição, por compatibilidade e alguns critérios específicos para cada órgão que isso estudo está nesse sistema inteligente que vai fazer essa seleção. Mas quem realiza a seleção mediante os dados do doador e dos receptores que ali já estão é somente a central de transplante do Pará. Mas isso é estadualizado, no caso? Porque tem uma lista nacional e tem uma lista estadual, assim, ou regional? Sim, é uma lista estadual. Hoje, o Estado ainda tem uma lista, pode ser regionalizada, mas hoje é estadual. Porque há só uma central de transplante no Pará, que é esta que está aqui em Belém. Então, quem realiza é a central de transplantes e a nível do Estado. Se, por um acaso, for feita uma seleção no Estado onde não tenha nenhum receptor na lista compatível para aquele doador daquele órgão, então, esse órgão, ele não vai ser perdido. Ele vai ser disponibilizado a nível nacional para ver se encontra um outro receptor no país compatível, mas aquele órgão, ele não é desperdiçado. Agora, foi divulgada uma pesquisa em que houve uma diminuição do número de doações de órgão. E se falou muito sobre a questão do preconceito e a questão da falta de informação. A senhora concorda com isso, que preconceito e falta de informação são barreiras para a não doação de órgãos? São, são barreiras. São uma, digamos, duas delas. E eu ainda acrescentaria mais uma, né? Que é não só a falta de informação da população, mas a falta de informação dos próprios profissionais que estão dentro dos hospitais, especialmente aqueles dentro da UTI. Ainda há uma falta de informação de profissionais da saúde no quesito doação de órgãos. Então, isso ainda está sendo, já há algum tempo, já está sendo trabalhado. A central de transplantes continua nesse trabalho de informação, especialmente para esses profissionais e também para a família. Sabemos que a família, ela só recusa. O paraense, ele é extremamente solidário. E observamos a recusa da família quando realmente ela não tem acesso à informação. Então, evidentemente que tem que se esperar o momento correto de se conversar com essa família, porque ele está vivendo um momento de dor, de perda, né? E de repente essa abordagem para a doação. Mas na maioria das vezes, quando essa família, ela conhece sobre a doação, sabe como se dá o processo e tem a consciência de que o protocolo de morte encefálica, ele é realizado cumprindo a lei, tá? No Brasil, é um dos protocolos e uma das leis mais rigorosas do mundo. E isso é seguido porque a central de transplantes é quem monitora e coordena as doações a nível de Estado e é um braço do Ministério da Saúde Nacional. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. A gente lembra você de casa que o telefone para participar é 4006-9211 para você dar as suas sugestões de entrevistas, de temas para as nossas entrevistas. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutora Ierece. Estudantes paraenses já podem fazer as inscrições no site Educa Mais Brasil para concorrerem a uma bolsa de estudos. Quem tem os detalhes é Tamela Almeida. Marcos. Há 150 mil vagas para os cursos de graduação, pós-graduação, cursos de idiomas, cursos livres, entre outros. Para se inscrever, os alunos devem entrar no site www.educamaisbrasil.com.br para concorrer à bolsa. As bolsas de estudos vão de 30% a 50%, dependendo da modalidade dos cursos. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. Os professores da Rede Pública de Ensino do Pará em greve há 49 dias permanecem acampados no prédio do Centro Integrado de Governo, aqui em Belém, pelo terceiro dia. Cerca de 200 trabalhadores ocupam o local. Segundo os professores, o objetivo é que o governo retome as negociações sobre pontos pendentes da pauta de reivindicações. Na semana passada, uma reunião com os comerciantes da Praia do Atalaia definiu algumas medidas de segurança para o período de veraneio. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, para o planejamento do trânsito na Praia do Atalaia, ficou definido que os carros de venda serão permitidos apenas em um trecho específico. Algumas ações de segurança realizadas no ano passado também serão mantidas. Essas ações ficarão duas semanas em fase experimental, que começará no dia 18 de junho até ser efetivada para o veraneio. Essas ações fazem parte do plano de segurança para a Operação Veraneio de Salinópolis. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Itaituba, sudoeste do Pará, o dia permanecerá parcialmente nublado, com possibilidades de chuva à noite. A temperatura mínima será de 24 e a máxima 33 graus. Em Capanema, no nordeste paraense, o tempo estará nublado ao longo do dia, com possibilidades de chuva no fim da tarde e à noite. A temperatura mínima será de 24 e a máxima chega a 34 graus. E na capital paraense, o dia também será nublado, com possibilidades de chuvas durante a noite em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima 33 graus. Uma operação de fiscalização flagrou trabalhadores em condições de escravidão na Fazenda São José, no município de Floresta do Araguaia, no sudeste do Pará. E, de acordo com informações do Ministério Público Federal, não haviam banheiros e água tratada para os cinco funcionários da fazenda, que eram acomodados em barracos de lona e bebiam água no mesmo rio em que lavavam as roupas que usavam para aplicar agrotóxico e veneno nas plantações. Segundo o MPF, foram aplicadas multas e o proprietário da fazenda será responsabilizado na justiça penal. E você acompanha ainda nesta edição Conheça o Cotidiano do Profissional da Enfermagem. Estação das Docas completa 15 anos. Alunos de um colégio em Belém realizam a Campanha Solidária. Esta semana foi comemorado o Dia do Enfermeiro. A profissão surgiu no século XIX com uma voluntária que atuou cuidando dos feridos na Guerra da Crimeia. Hoje, vamos conhecer um pouco do cotidiano dessa profissão. A enfermagem é uma profissão que realiza diversos tipos de atividades dentro do ambiente hospitalar, como os primeiros socorros aos acidentados, administração de medicamentos e elaboração de ficha médica. A prática começou no século XIX e hoje tem um papel fundamental no cuidado da saúde. A enfermagem é uma profissão que tem como princípio básico o cuidado. É a arte do cuidado. É uma profissão que tem no seu arcabouço a categoria enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Onde o enfermeiro cursa o nível superior e o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem o nível médio de escolaridade. A enfermagem perpassa, tem capilaridade com todas as outras profissões dentro de uma organização hospitalar. Porque como arte do cuidado, ela está à cabeceira do paciente, no caso da assistência direta ao paciente, que é o caso de um hospital, mas também está na docência, ela também está na gestão. E assim sucessivamente, ela tem uma capilaridade muito grande com as demais profissões. O profissional de enfermagem precisa ter disciplina, organização, atenção e saber lidar com diversas situações. Dentro da organização hospitalar, nós lidamos com a vida e com a morte. Então nós precisamos estar, nós, a enfermagem, o corpo de enfermagem, que é quem cuida, precisa estar preparado para cuidar daquele paciente com perspectivas de recuperação, mas também com aquele paciente terminal, porque é uma realidade, faz parte da vida. E nós precisamos lidar com essa dificuldade que é a morte. Ela faz parte também do nosso cotidiano. O curso superior de enfermagem dura, em média, quatro anos e passa por áreas da biologia, anatomia, infectologia, entre outras. Este aluno ficou na dúvida pela escolha da profissão, mas conta que a enfermagem foi a sua melhor escolha. Como qualquer jovem, né, que tem muitas dúvidas de o que escolher, e eu fiz enfermagem, foi um, por acaso, tinha uma boa nota e fiquei naquela, o que fazer na UEPA naquele momento, né. Tinha uma segunda opção na UFPA e comecei a pesquisar sobre o curso sem ter uma referência e fui gostando do curso, de olhar, perspectiva também financeira, e aí resolvi fazer enfermagem, de pesquisar, olhar no YouTube, e não conhecia nada da profissão. Mas, e eu fazia também um segundo curso, e no final, no caminhar dos dois cursos, eu me apaixonei pela enfermagem e abandonei o outro curso, que era química, licenciatura. E me apaixonei de certa maneira, assim, que não consegui, não me vejo hoje sendo outra profissão. Ser um enfermeiro, um técnico ou auxiliar em enfermagem não tem uma rotina, pois cada plantão é diferente. Tem rotina e não tem. Como assim? Tem dia que está calmo. Eu faço minha rotina burocrática, tenho papéis, pedidos, caminhamento de solicitação de exames, visitas, mas cada dia não é igual. Por quê? Porque tem dia que o plantão está agitado, tem um paciente que está grave, um paciente que requer mais cuidado, e isso quebra toda a rotina. A gente vem programado para fazer algo e a situação faz a gente se comportar de outra maneira. É uma alegria sempre você participar da alta de um paciente, ver o paciente voltar para casa com a sua família. O enfermeiro conta que todo profissional deve ter uma boa relação com o seu paciente. Eu procuro tratar ele como se fosse um amigo. Eu procuro ser muito verdadeiro com o meu paciente, sendo muito franco e também tendo a empatia, se colocando no lugar da outra pessoa. Porque quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, trata o paciente com respeito, ele compreende isso, ele tem um bom feedback com o paciente, ele tem um bom retorno, ele passa a ter confiança com a gente. Então eu gosto sempre de olhar nos olhos do paciente. Para quem deseja seguir a área da enfermagem, os profissionais dão uma dica. Poder contribuir de alguma forma, não só através do tratamento que nós ofertamos, não apenas através das técnicas que a academia nos proporciona, de como fazer melhor, de como realizar procedimentos, mas principalmente pelo lado da humanização. O que você pode dar de melhor de si, além da técnica. E isso é muito gratificante. Tem que ter esse desejo no coração de fazer algo diferente. A saúde precisa de pessoas com essa vontade de fazer mudança, de fazer algo diferente. Não só apenas de estar ali para ganhar um salário, de estar ali, mas muito mais do que isso. A enfermagem faz a gente se realizar como pessoa. Eu me realizo muito como pessoa, porque eu sei que ali eu estou fazendo um papel diferente, estou fazendo algo realmente transformador ali para a minha comunidade. E em comemoração à data, o Hospital Universitário João de Barros Barreto promove uma semana especial para os profissionais da enfermagem. A programação segue até amanhã, de 8 da manhã ao meio-dia. O reajuste da tarifa de ônibus em Santarém, no Oeste do Pará, ainda está em definição. Em sua reunião do Conselho, aliás, em uma reunião do Conselho Municipal de Transporte, na tarde de ontem, os estudantes apresentaram uma proposta de aumento para R$ 2,13. As empresas querem aumento de R$ 2,65. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito sugeriu um valor de R$ 2,28. Uma nova reunião acontecerá amanhã para definir o reajuste. A Base Aérea de Rondônia lançou o edital de concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. A seleção é voltada para jovens com idade entre 14 a 19 anos, com ensino fundamental completo. Carolina Guimarães tem mais informações. São 180 vagas. As inscrições iniciam no dia 19 de maio e seguem abertas até às 15 horas do dia 11 de junho, pelo endereço www.epcar.air.mil.br. O processo seletivo consiste em provas escritas e também teste psicológico, teste de aptidão física e validação documental. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Como parte das homenagens à Nossa Senhora de Fátima, celebradas ontem em Belém, os paroquianos de Coraci realizaram uma procissão, aliás, a procissão das velas. Por volta das 19 horas, centenas de fiéis e paroquianos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Coraci, também prestaram suas homenagens à padroeira. A tradicional procissão das velas percorreu várias ruas do bairro, até chegar à Igreja Matriz, onde foi presidida uma missa pelo Bispo Auxiliar, Dom Theodoro Mendes. O tema da festividade em honra à Nossa Senhora de Fátima deste ano foi Maria, Serva do Banquete Eucarístico, fazendo parte da programação do ano que antecede o Congresso Eucarístico Nacional, que acontece em Belém em agosto de 2016. O Dia do Assistente Social será comemorado na próxima sexta-feira. Uma programação especial no Hospital Afirloiola vai homenagear estes profissionais. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, para comemorar o Dia do Assistente Social, celebrado nesta sexta-feira, dia 15, o Hospital Afirloiola realiza uma programação sociocultural no Ambulatório da Unidade. Entre os serviços oferecidos está a emissão de documentos, tratamento de beleza e doação de sangue. Também será realizada a coleta de cabelo para vítimas de escapelamento, que são atendidas pela Orvam. A ação acontece nos dias de 14 e 15 de maio, no horário de 9 ao meio-dia. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. O Cinema Olímpia, com mais de 100 anos em funcionamento, realiza uma campanha para reunir as memórias da história cinematográfica do Pará. O objetivo é recolher fotografias que ajudem a reconstruir essa memória. Quem tem informações é Caroline Guimarães. A ideia é montar um arquivo com fotografias de cinemas de rua que, posteriormente, farão parte de um projeto do Cinema Olímpia que visa construir um museu de cinema aqui no estado do Pará. Qualquer pessoa, profissional ou não, pode enviar a sua fotografia no endereço cinemaolimpia1912.com. Na fotografia deve encostar o nome do cinema, também o ano em que a fotografia foi tirada e a autorização do uso de imagem. Caroline Guimarães, Paro Nazaré Notícias. O Centro Cultural Sesc Boulevard, aqui em Belém, abriu inscrições gratuitas para oficinas de fotografia que serão realizadas no próximo final de semana, das 9 da manhã a 1 da tarde, no sábado e no domingo. E, para participar, é necessário já ter feito a oficina de construção de câmeras obscuras. Um gesto de solidariedade ajuda a quem precisa e faz bem a quem o pratica. Há cerca de um mês, alunos de um colégio em Belém arrecadam alimentos e produtos de higiene pessoal para ajudar instituições que abrigam crianças e moradores de rua. Eles se empenham de todas as formas para conseguir arrecadar os alimentos. São crianças e jovens do Colégio Santa Rosa que, há 10 anos, desenvolvem uma brincadeira diferente. As doações são uma das provas de uma gincana que acontece há 10 anos. Ganha, a equipe quer arrecadar mais alimentos e, para isso, eles competem. Uma competição saudável que faz bem ao coração e ajuda muita gente. Fico muito alegre porque, desde criança, eu sempre tive esse espírito de querer ajudar. Então, quando a gente vê que, de pouquinho em pouquinho, a gente já vai criando algo muito grande, a gente nota que não foi em vão todo o nosso esforço. Então, é muito gratificante para a gente poder ver que está desenvolvendo todo o nosso esforço. Ao final das gincanas, nos últimos anos, os alunos conseguem arrecadar cerca de 10 toneladas de alimentos e produtos de higiene pessoal, mas isso tudo requer um esforço coletivo. A gente conta, primeiramente, com a turma, com a união da turma, que, junto, não é só nós duas, uma equipe, assim, para ter uma linha de frente, são umas 10 pessoas. A gente consegue, assim, primeiro com eles, dinheiro, alimento, assim, uma divulgação. É toda uma parceria de todo mundo da turma, 40 pessoas unidas. Todo o alimento é armazenado na escola para depois ser doado a instituições destinadas aos cuidados de idosos, crianças e moradores de rua. A Estação das Docas, aqui em Belém, completou 15 anos de história. No ano de 2000, o espaço foi revitalizado para se tornar um dos principais locais de lazer e apresentações culturais de Belém. A vista é para a Baía do Guajará, um dos quadros mais bonitos do estado. A Estação das Docas foi inaugurada no dia 13 de maio de 2000 e é referência mundial. Quem vem a Belém não deixa de passar por aqui. Foi o que aconteceu com Dona Lúcia. Ela veio de Santarém e não resistiu aos encantos da orla. Já vim aqui, né? E gostei muito. Gosto de estar aqui, ó, apreciando essa maravilha, né? Que é a Bahia, né? Aí, como eu vim acompanhada do meu filho, né? Dona Lúcia trouxe o filho Sam como companhia. Ele já tinha ouvido falar deste espaço por amigos e se encantou. Primeiro que colegas meus já me indicaram, quando souberam que eu vim aqui pra cá, pra Belém, né? Eles me indicaram pra passear aqui na estação e eu vim conferir e realmente tá valendo a pena. Kelly está a passeio. Também ouviu falar da estação e aproveitou para conhecer o espaço. Eu sou do Acre, né? Então, assim, lá no Acre, vários amigos meus me recomendaram vir à Estação das Docas. Eu cheguei ontem a Belém, já vim aqui, reconheci alguns lugares e aproveitei hoje pra dar um passeio, tirar algumas fotos, registrar. Porque o ambiente é bem espaçoso, né? Você encontra várias coisas que são tradicionais, culturais do Estado. Então, assim, você acaba encontrando tudo em um só lugar. A estação das Docas encanta quem visita Belém e também quem mora aqui. Kleber visita o espaço sempre que possível. Um lugar excelente pra gente estar aqui em Belém, né? É perto da parte tradicional, né? Que tem o vero peso do lado. E uma parte mais sofisticada aqui. Então, junta, né? Um lado tradicional, um lado sofisticado. Então, a gente consegue ver de tudo de Belém ao mesmo tempo. A Estação das Docas oferece eventos diários para atender o público. Somente no ano passado foram realizadas aqui mais de 1.600 programações culturais. Todas as semanas a gente tem programação nos palcos de Lisantes, que são uma vitrine para os nossos músicos locais se apresentarem. Temos o Cine Estação, que todo mês traz um cinema autoral e alternativo em cartaz aqui na Estação das Docas. E os projetos regulares, como o Pôr do Som, que é o Folclore, toda sexta-feira aqui na Orla do Armazém 3, que já é consagrada, já tem um público cativo. E os domingos alternados, nós temos o projeto Pôr do Sol, que traz teatro infantil, teatro de boneco. Para a garotada vir se divertir com as famílias aqui na Orla da Estação das Docas, no anfiteatro. Música E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música Música